Receba a sede de Deus com as palmas para a gente Eu queria convidar vocês para estar orando e jejuando a favor dessa campanha É uma coisa assim que eu acho tremenda aqui no trabalho dessa igreja É porque vocês tem ajuda em campanha Para vencer os obstáculos, a adversidade da vida E aonde é o congregado, que era na Assembleia de Deus É só você e Deus Então era proposta em casa, era jejum e oração em casa, era busca em casa Aqui você tem a ajuda da igreja Para estar clamando ou orando, né? E fazendo aquilo que Deus tocou em nossos corações para fazer E eu não queria nem trazer a palavra que Deus me deu hoje Já que não vai começar, vocês vão ficar um pouquinho curiosos Porque é tremendo o que Deus colocou no meu coração Eu falei, Jesus, o altar de milagre Tem a tenda do milagre Parece até o mesmo tema Mas ao decorrer da campanha você vai entender Não é o mesmo tema São milagres diferentes É milagres vindo do céu É milagres vindo do altar Primeiramente você vai tocar no altar do Senhor E se entregar nessa campanha Para que Deus possa trabalhar em cada área da vida de vocês Só que no espiritual Eu falei pro Senhor Não, Jesus, o primeiro altar que eu vou tocar é no seu É no espiritual É algo diferente, Jesus Eu não vou pedir nada aqui da terra Porque a cada dia Deus vai cuidando de nós Deus vai provendo, Deus vai movendo Eu falei, eu quero buscar é do altar Aleluia Eu vou deixar o louvor também Para a próxima quarta-feira Eu creio que todos nós vamos estar chejuando Vamos estar buscando Porque o primeiro altar que Deus vai requerer É o da tua casa É naquele cantinho que você vai separar pra ele E vai entregar o teu coração A tua vida pra ele com sinceridade E fala, Deus, eu vou começar essa campanha É no altar da minha casa primeiro Para depois receber junto com os meus irmãos Amém? Eu vou esperar o jejum e a oração de vocês também Na próxima quarta-feira, amém? Eu agradeço a minha oportunidade Amém? Segunda nós começamos aqui a tenda do milagre Quem tem aqui a segunda? Quem tem? Foi forte, não foi? Foi tremendo E hoje estava programado pra nós começar o altar do milagre E eu havia até preparado uma pequena mensagem Pra falar da importância do altar É como a pastora Sônia falou Que em algumas igrejas aí As pessoas dependem deles e Deus É eles e Deus Aqui não Aqui nós unimos e oramos um pelo outro Intercedemos e fazemos as campanhas E grandes têm sido as conquistas Amém? E no passado Eu vou só comentar um pouquinho No passado A importância de um altar Era fundamental Entre aquela pessoa e Deus Hoje não Hoje nós Nós Cristão Infelizmente Por não lermos Bíblia Cometemos muito erro Tem cristão aí que não sabe nem o que é o significado do altar Só pra gente ter uma noção Olha só No passado era tão fundamental Era tão importante Que Naamã Não era crente Naamã era um capitão de um exército de um rei da Síria Era ímpio E Tinha uma doença E esse capitão Levou pra sua casa Uma menina de Israel aprisionada E a menina notou E observou Que ele tinha uma letra E a menina Por ser conhecedor Dos grandes milagres Dos grandes agentes de Deus Disse pra mulher de Naamã Quem dera Que meu senhor Naamã Tivesse em Israel E a mulher de Naamã Pergunta pra menina O que que tem lá Lá tem um profeta Um homem de Deus E quando ele intercede Deus Faz coisas sobrenaturales A mulher de Naamã Contou pra Naamã E Naamã Contou pro rei da Síria Olha como é que era a ignorância A falta do conhecimento A mulher de Naamã Contou pra Naamã Quando Naamã chegou Que a menina havia contado Naamã Contou pro rei da Síria O rei da Síria Era mais incrédulo Mais ateu Do que Naamã Mas o que que ele fez? Fez uma carta Ligou uma caneta Um papel Fez uma carta Só que sabe pra quem foi a carta? Pro rei de Israel Tinha nada a ver Era ou não era? A menina falou do rei? A menina falou do rei? Não Não A menina falou de um profeta E de um Deus A menina não falou do rei Mas a ignorância do rei da Síria Fez ele pegar uma caneta E mandou uma carta pro rei de Israel Na carta tava escrito assim ó Envio a ti o meu servo Naamã Para que tu a cures da lembra Meu Deus Olha só que coisa Quando o rei de Israel Recebeu a carta Que leu O rei de Israel Olhou pros seus capitães E disse O rei da Síria Tá caçando uma ocasião Pra arrumar uma guerra Me mandou um lebroso Pra me curar ele Quem tá entendendo? Me mandou um lebroso Pra me curar ele Ele quer guerra Só pode ser Ele tem condição E a Bíblia diz Que o rei de Israel Ficou tão indignado com aquilo Que rasgou suas vestes E a notícia ó Correu Sabe aonde a notícia chegou? Que o rei de Israel Tinha ficado indignado E rasgou suas vestes No ouvido do profeta E o profeta Imediatamente Mandou um mensageiro Ao rei de Israel Dizendo Por que rasgaste Tuas vestes? Manda vir a mim E ele saberá Que há Deus em Israel Eita, amor Parece que alguém Que entendeu o mistério Eu vou repetir A notícia De que o rei de Israel Tinha rasgado as vestes Chegou no ouvido Do profeta O profeta Imediatamente Mandou um mensageiro Ao rei de Israel Dizendo Por que rasgaste As tuas vestes? Manda vir até a mim E ele saberá Que há Deus em Israel Ele saberá Que há Deus em Israel A Bíblia diz Que o rei de Israel Olha para o nome Sai daqui Vai para a casa Do profeta Se tem alguém Que pode fazer Alguma coisa Por ti É um profeta É quem? O profeta Por que o profeta? Naquela época Igual Não mudou nada O profeta Naquela época Representava O sacerdote Perante Deus O profeta Naquela época Representava o pastor A intimidade de Deus Com o profeta Era bem maior Nem se fala A intimidade de Deus Com o sacerdote Nem se fala Naquela época O povo procurava Os profetas Procuravam os sacerdotes Hoje O profeta de hoje Não é aquele que profetiza Que serve profetizando Na cabeça do povo O verdadeiro profeta de hoje É o pastor É o anjo Quem está entendendo A leitura bíblica Diz Olha pra mim Diz que na mãe Então disse assim Consigo mesmo Bom Já que eu vou no profeta Vai acontecer assim Eu vou chegar lá Ele vai levantar Sair pra fora Vai levantar a mão dele Pro alto Vai orar o Deus dele Vai botar a mão Na minha lepra E a lepra vai sumir Isso foi o que na mãe Maquinou Planejou na mente dele Como seria a sua cura Mas Deus não trabalha Mediante O plano do homem É ou não é? Deus não trabalha Mediante o plano do homem Deus trabalha Mediante o plano De Deus Por que não? Por que não? Porque no plano do homem Deus não é exaltado Mas no plano de Deus O homem exalta Deus Aleluia No plano de Deus O homem exalta É assim ou não é? É ou não? Eu não trabalho no plano do homem Por isso Porque se Deus trabalhasse no plano do homem O homem não exaltaria Deus O homem não testificaria Dos milagres de Deus Então Deus trabalha no plano dele Porque quando Deus trabalha no plano de Deus O homem glorifica Deus A irmã está mandando um testemunho ali Hoje Toda para engravidar Toda para ter um filho E faz aqui Faz ali Faz aqui Faz ali Ela acontece Uma simples oração E o menino Já está com quatro meses E quem está sendo glorificado Deus Quase que eu digo Para não ser gêmeo Geralmente quando eu oro Vem dois, três Amém? Está dando para entender? Está dando? Aconteceu tudo diferente Olha só Na manchega na casa do profeta Na porta da casa do profeta A leitura bíblica diz Que o profeta nem sequer saiu Para ir conversar com ele Falta de respeito Não é? É plano de Deus O profeta nem foi lá Falar com ele Mas o profeta Mandou um mensageiro Com uma mensagem De Deus para ele E a mensagem De Deus para ele Era assim Diz o Senhor Desce ao Rio Jordão Dá sétimo mergulho E a tua carne Ficarás purificada Aleluia Deixa eu repetir O profeta Nem sequer saiu Para receber Na mão Mas mandou Um mensageiro Com uma mensagem De Deus Para ele E a mensagem De Deus Para ele Era essa Desce ao Rio Jordão Dá sétimo mergulho E a tua carne Ficarás Purificada Olha Se fosse eu Recebendo uma mensagem Dessa Eu não pensaria Três vezes Já ia perguntar Um dia Se tal de Jordão É que eu já quero ir lá É agora E eu não quero estar sede Eu não quero logo Ficar lá dentro Mas a Bíblia diz Que na mão Além do ser negroso Fisicamente Tinha uma outra letra Orgulho É terrível Era orgulhoso Não era Grande capitão De um dos maiores exércitos Da Síria Como não ser orgulhoso Não é? E Deus não trabalha Pela metade Deus trabalha Por completo Deus não queria curar Na mão Só na letra Física Mas Deus queria curar Na mão Da letra Do orgulho Deus queria fazer Na mão Ser curado Da letra Do orgulho Para um motivo Para que ele pudesse Glorificar A Deus Aleluia Sabia? Olha para mim Sabia que o orgulho É uma dessa arma Mas terrível Usada pelo diabo Para que as pessoas Não creiam E não glorifiquem A Deus em nada Sabia? Ah pastor Paulo Eu não sou orgulhoso Não Tem certeza? Tem certeza? Não sou rico Não tenho nada E quem que esquece Para ser orgulhoso Precisa ser rico Hã? Na mão Ficou indignado Com a notícia Com a A palavra Que o jovem Trouxe Ele está vendo Olhou para os seus capitães Seu soldado Está vendo aí Eu pensei Que eu ia chegar aqui Ele ia sair Me receber Levantar a mão dele Para o autor O que eu tenho Cortar a mão Na minha lepra A lepra ia sumir Está mandando Eu banhar Nessa água Barreta Ficou indignado Com ódio Com a raiva Deu a meia volta E disse Para o seu exército Vamos embora Vamos voltar Para a Síria Lá na Síria Tem dois rios Lindo De água limpa E se eu tiver Que ser curado Eu vou ser curado E um deles Só que não é assim Se tiver Que ser curado Tem que ser No plano E no propósito De Deus Não é na vontade Do homem Não é na vontade Do ser humano É nos planos E nos propósitos De Deus Mas no meio Do caminho Olha para cá No meio Do caminho Diz a leitura Bíblica Sobre a história De Naman Um soldado Um De toda Sua comitiva Teve a coragem De falar algo Para Naman Aquele soldado Para e diz Meu senhor Pera aí Deixa eu lhe contar Uma coisa aqui Nós não viemos Da Síria Para fazer Tudo que o profeta Mandar Isso é verdade E não disse ele Por meio Do mensageiro Que Deus Havia falado Que se tu Descesse ao Jordão E desse Sete mergulhos A tua carne Ficaria purificada Isso é verdade Sim então Que que custa Não custa nada Nós viemos De um lugar Tão longe Enfrentamos Tantos desafios Vamos lá Nesse Jordão Vamos fazer O que o profeta Mandou Por meio Do mensageiro Vamos dar Sete mergulhos Glória a Deus E a leitura Bíblica Diz que Naman Diz Tá bom Vamos fazer isso Amém Custa nada A menos E foram Para a beira Do Jordão Eles que fizeram Todo um preparamento E Naman Eita Calma Não é um arrebatamento Ainda Na hora do arrebatamento Vocês vão ver Muitas cadeiras Vão ficar vazias Ei Alguém disse Que não quer ver As cadeiras vazias Eu também quero Eu quero subir Ei Olha pra cá Pra me final Na Naman Desce Dá o primeiro Dá o segundo Dá o terceiro Olha pra letra Nada Dá o quarto Dá o quinto Olha pra letra Nada Dá o sexto Olha pra letra Nada Mas aquele soldado Tava lá fora Dizendo assim Ó É sete Eu ouvi muito bem O que o mensageiro Falou Dá sete mergulhos Tu só deste seis Ainda falta um Dá o sexto Um sétimo Não custa nada Não custa nada Tu já tá cheio De lama Você lameia mais E a vida Diz que ele dá O sétimo Mergulho Quando ele levanta Quando ele sobe Que ele olha Pra letra A letra Havia Desaparecido Do corpo dele A letra Havia Desaparecido Do corpo Sabe aquele mamã Que entrou assim Pra água barreta Não Quem já tomou banho Água barreta Que deixou Eu pergunto É pôr de bar Não é Você olha assim E ela tá limpinha Quando você dá Um mergulho Que sobe Você vê Aquela lama Desse Eu banhei Muito viagem Baixo barreta Como era bom Você dava aquele pulo Água Limpia Você dava um pulo Quando você levantava A água Tava toda sujona Vem Aquele mamã Que entrou De vagarinho Pra água barreta Saiu todo Já todo diferente Lá fora Ele olha Pro seu exército E vamos lá No profeta Eu quero agradecer Eu quero Eu quero ser grato Com ele E chega lá Na mãe Vai tentar Pagar a Abenção O profeta Dessa vez Sai A língua Diz Que a segunda Vez Que na mãe Vai O profeta Nos inaugura Sai E na mãe Chegava Todo Diferente Era outro Na mãe Não era mais Um na mãe Orgulhoso Lembroso Interno Não era mais Um na mãe Lembroso Externo Era um na mãe Transformado Era um na mãe Que entendeu O plano Proposto De Deus E estava ali Para glorificar O que ele havia Entendido Sobre Deus O profeta Eliseu Sai E ele agradece Eliseu Por tudo E diz Eliseu Eu quero Deixar Alguns Presentes Contigo E Eliseu Recusa Diz Não Não Preciso Deus Não faz Nada Em troca De alguma coisa O que Deus Fez Já fez Para que Entenda Que ele É Deus E na hora Estava Tão Transformado E certamente Pelo que Eu entendo Como pregador Do evangelho Na mãe Já tinha Estudado Ou ouvido Alguém Falar Sobre a importância Do altar Se você For ler A mensagem Lá de Na mãe A Bíblia Diz Que após Eliseu Ter rejeitado Uns brindes Uns presentes Dele Na mão Faz um pedido Para ele Sabe qual foi o pedido Então permita Eu levar Uma carga De terra De Israel Para Síria Para minha casa Porque ao chegar Na minha casa Eu quero fazer Um altar Para adorar Esse Deus Deu para entender Deu? Não deu? Deu para entender Deu para entender O pedido De Na mão Na mão Não iria pedir Uma terra Para ele ficar No altar Se ele não Tivesse algum Conhecimento Sobre a importância Do altar Na mão Jamais Iria fazer isso Jamais Então Na mão Não pediu Aquela terra A Eliseu Para levar De Israel Para Síria Por acaso Certamente Ele tinha Algum conhecimento Sobre a importância Do altar É no altar Que se alcança Milagre É no altar Que se alcança Resposta É no altar Que se tem Encontro com Deus Ninguém está entendendo É no altar Que o nome de Jesus É glorificado Na nossa vida É no altar Que a glória De Deus Se revela É no altar Em que o nome De Jesus Cristo É glorificado Quantas conversões Você quer contar Só começa a quarta Só vai começar a quarta Estou só me preparando Para você entender A importância De o altar Mas peraí Acabou a lei Nós estamos na graça Mas o altar É o mesmo O Deus Do altar Da lei É o mesmo Deus Do altar Da graça Ele não muda Ele é o mesmo Nós que mudamos Nós que deixamos De lado Muitas coisas Certas Que devem ser Praticadas Por nós Para com Deus Nós que mudamos A nossa maneira De jejuar De orar Hoje quando nós oramos Como é que é A oração De muitos Aí Senhor Estou cansado De andar A pé Me dá No carro Senhor Eu não quero morrer Viúvas Ou solteiras Me arruma Um marido Nós é que mudamos A maneira de orar Nós temos mudado Muitas formas Certa Pelo errado Se tu não me der Eu desvio Está errado Um dos maiores ensinamentos É o que? Buscar Primeiro Reino de Deus Até mais Pois Eu vou acrescentar Isso é Me busca E eu vou te acrescentar Busca o meu reino Se aproxima de mim Ora Canta Louva Adora-me Busca-me Se achega-me E eu vou acrescentar Tudo que você está precisando Se achega-me E eu vou mudar Nessa situação Que você está vivendo Buscar o reino É isso É se achegar Buscar o reino É orar Buscar o reino É jejuar Buscar o reino É ter intimidade Com Deus Buscar o reino É ler a Bíblia E quando buscamos o reino Em primeiro lugar Deus abre a geleira Do céu E diz Torna real O meu reino Na vida deles Torna real O meu reino Na vida deles Nós estamos mudando tudo Quando Deus permanece o mesmo No passado Aquele mesmo Deus Que exigia uma vida íntegra É o mesmo Deus de hoje Aquele mesmo Deus Que não aceitava O povo dele Se contaminar com droga Com bebida Com cigarro É o mesmo Deus de hoje Ele não mudou Ele ainda Não aceita O seu povo Se contaminar Com droga Com bebida Com cigarro Ele ainda Não aceita O seu povo Adorar outro Deus A não ser ele Aquele mesmo Deus Que só aceitava Só cobrava Que o seu povo Tivesse ele Como o único Deus Na sua vida É o mesmo Deus do passado Que também não aceita Outro Deus A não ser ele E quantos deuses Temos botado Na nossa vida No lugar Do nosso verdadeiro Deus O Deus do dinheiro O Deus do carro O Deus do sofá Quantos deuses Temos botado Na nossa vida No lugar Do nosso Deus Ele não mudou Ele ainda é o mesmo Ainda que para muitos Mudanças grandes Aconteceram Mas mediante a Bíblia Ele ainda é o mesmo Ele ainda é santo Ele ainda requer Integridade nossa Ele ainda requer Que nós Venhamos cumprir A sua palavra Como deve ser cumprida Clama a mim Responder-te As exigências dele Clama a mim Responder-te Se você não clamar Ele não tem que me responder Pastor Mas ele conhece Minha vida Conhece tudo Mas é necessário Você clamar A chega-te a mim E eu Olha a exigência dele É necessário Que você se achegue Porque se você Não se achegar Ele não vai Forçar você Se achegar a ele Ele não vai Lhe botar uma doença Ele não vai Lhe botar uma praga Ele não vai Permitir Tudo que é seu Se destruir Para você Se achegar a ele Não Ele vai esperar Que você Tome a decisão Se achegar a ele Porque ele está entendendo A chega-te a mim Diz ele E eu vou me achegar a você Agora imagina Quando ele Se achegar a você Qual é o diabo Que vai ficar Imagina Quando ele Se achegar Na tua casa Qual é a bruxaria Que vai permanecer lá Hoje eu recebi Hoje eu vou ter Os atentimentos Eu recebi Uma crente Ela disse Pastor Vem aqui Seis pastores Já orou por mim Diz que eu estou Em macumbada Falei Seis pastores Orou Diz que eu só estou Em macumbada E o demônio está traindo Falei para ela Tem algo errado aí Tem algo errado Porque quando Meu Deus Me mostra alguém Vítima de alguma macumba A primeira coisa Que meu Deus faz É desfazer aquela macumba Eu falei E ainda tem algo Mais errado ainda Ela disse O que? É alguma macumba Eu falei Não É porque se a senhora É crente E está em macumbada Tem algo errado Como é que pode? Já com o Espírito Santo Viver na mesma casa Hã? Tem algo errado Não é pastor Silvio? Tem algo errado Tem como Dentro da minha casa Dentro do meu corpo Ah tem Lado esquerdo O Espírito Santo Lado direito O diabo Não tem como Não tem como Na vida do cristão Quem habita É o Espírito Santo O Espírito Santo Pode até fazer macumba Mas não vai entrar Não vai entrar A não ser que você Deixe comer água A não ser que você Deixe fumando A não ser que você Deixe beber A não ser que você Deixe dando uma De crente Mas não é crente Aí sim Aí o que vai fazer Peraí Aquela casa Ele está vazia Está dormada Espírito Santo Não está ali Mas não Já saiu Aí é outra coisa Aí ele vai entrar E a noite Ele entra Ele ainda vai trazer Mais sete Né Para quem se eu disse Aqui essa semana Sobre as casas vazias O que acontece Aquele demônio Que saiu Vai fazer um percurso Grande E vai voltar Lá na mesma casa Para ver o estado dela Vamos ver se ela Está ocupada Chega lá Ela não está ocupada Ele diz Fica aí Beleza Que eu vou buscar Mais alguns amigos Para nós habitar Aí Até falei Que o diabo É como um mendigo É ou não é? Você já viu Como um mendigo Morar sozinho Em uma casa? Não tem Pode passar Nessa Nessa Beira de Metrô ali Ou aqui mesmo Quem vai aqui Por cima da Serenade Por aqui Por dentro Aqui Ali Onde era Antiga Demacop Lá tem Cinco barracas Fizeram lá Cinco barracas Menino Você não vai achar Um sózinho É quatro Sujos É quatro Seis Mais na frente Perto de uma De uma De um campo de futebol Tem mais três Eu passo lá Tá lá Os cinco Seis Fazendo almoço Fazendo jantar Assim é o diabo Ele nunca mora Numa casa Ele sempre Traga Deixa eu terminar A palavra A palavra Porque hoje Deus quer que você Saia daqui Glorificando Hoje Deus quer que você Saia daqui Ciente de uma coisa Ele não vai trabalhar No teu plano Mas ele vai trabalhar No plano De Deus Ele não vai trabalhar No teu propósito Mas ele vai trabalhar No propósito Dele Eu quero que você Entenda uma coisa No teu propósito Talvez não vai dar certo No teu plano Talvez vai demorar Mas no propósito E no plano de Deus Você vai ter surpresa Celestial Você vai ter surpresa Celestial Surpresa Toca na pessoa Do lado Que você vai ter surpresa De Deus Dos planos dele Dos propósitos dele Dá pra glorificar Não Fique em pé Fique em pé Vamos ver sim Coração Ao fim da O labor Desta vida Quando a morte Ao teu lado Vão chegar Que destina Te ter Qual será Num futuro Se você souber Canta Meu amigo Hoje tu Eu estou Eu estou Vila Teu voz Te qual faz Aleluia Amanhã Amanhã Pode ser O lugar Hoje Cristo Te quer Me Teu Amém Quando ouvires falar de Jesus Mas é Ele o único medo De salvar pela morte e na cruz Meu amigo hoje estou E não pode salvar na seita Amém não pode secundar Hoje Cristo te quer Deixa eu fazer algo aqui Cadê a primeira pessoa que está aqui dentro Ouviu a palavra, está afastado do Evangelho E quer tomar uma decisão de reconciliação Tem alguém? Tem não? Tem certeza que você vai sair daqui Pior do que o que entrou Porque você entrou aqui com o nome Riscado no livro da vida Então ouviu tudo o que ouviu E vai sair com o nome arriscado Vai sair pior do que o que entrou Tem alguém? Não? Então bate a palma para Jesus Tem alguém que ainda não tomou a decisão De confessar Jesus como seu salvador E esta noite quer tomar essa decisão Pastor Paulo, eu quero receber Jesus como meu salvador O que eu tenho que fazer? Só levantar a mão e vem aqui à frente Então vem cá Isso Vem cá Isso Vem cá Vem cá Nessa nome Domini Domini diferente Viu a vibração da namorada ali? Prima é o que senhor? Namorada Viu como ela ficou feliz? Olha pra mim Sabe por que ela ficou feliz? Porque a Bíblia diz que quando nós achamos um tesouro A gente quer compartilhar esse tesouro com as mulheres Então a felicidade dela é essa É que ela conseguiu compartilhar esse tesouro com você E o que você está fazendo hoje não é troca de religião Viu? Pra muitas pessoas é troca de religião Não é Não existe essa questão de troca de religião Religião não vale nada A não ser pra criar corpo O que você está fazendo hoje é um ato bíblico Mediante a Bíblia você Dali pra cá Quando você fez isso Você deixou de ser criatura E agora se tornou filho de Deus Pela adoção do sangue de Jesus Agora sim você pode bater aqui e dizer Eu sou filho de Deus Aquele que está aqui e ainda não tomou essa decisão Ainda que ele bata e diga Eu sou filho de Deus A Bíblia diz que não A Bíblia diz que ele só se torna filho de Deus Quando ele toma essa decisão de confissão Entendeu? Então não é um ato bão E esse ato dali pra cá É um ato muito tremendo É mais tremendo ainda Sabe quem? O teu nome foi escrito no livro da Bíblia A Bíblia traz duas advertências Acerca de quem vai ficar fora do reino de Deus A primeira advertência é pra aqueles que são crentes Aceitaram Jesus Se batizaram e não castelhando Essa é a Bíblia que diz A Bíblia diz assim Aqueles que não participam da minha carne Do meu sangue Tá fora do reino de Deus A primeira advertência pra quem vai ficar fora do reino de Deus É esse É milhares de crentes Que estão aí sem tomar santa senha E tá sem tomar santa senha Porque tá bebendo, tá fumando Tá cometendo algum pecado Porque nenhum cristão fica sem sei lá Sem cometer nenhum erro A segunda advertência é essa Aquilo que não foi encontrado O seu nome escrito no livro da vida Ficará de fora Então você tá dentro Viu? Você tá dentro E hoje O tá dentro foi uma atitude dessa Essa atitude que você tomou daqui pra cá Te colocou dentro do reino de Deus Te deu o privilégio de entrar pra dentro do reino de Deus E isso é curioso O rapaz que partiu hoje Ele falou assim pra mãe dele Pra namorada dele Hoje, ainda hoje Eu estive lá E ele falou assim pra ela Por que vocês estão tristes? Alegre Se eu partir daqui Eu tô indo pra glória Não é qualquer doente Que fala isso Eu conheço Eu visito muito doente E quando eu julgo Ai meu Deus Vai tomar Ai meu Deus Vai tomar Ele estava tranquilo Ele estava seguro E confiante Da salvação da sua alma E isso é gostoso Mais alguém? Não? Então levanta a mão pra cá Eu não sou de obrigar Quem me conhece sabe que ele Vamos orar por ele? Vamos Deixa eu orar por ele Pai eu quero apresentar o teu filho Que tomou uma decisão de confissão Mediante a tua igreja E que o seu perdoe Seus pecados Suas palavras Escreva o seu dono No livro da vida E o sela No teu sangue Amém Agora o nosso cumprimento é assim Paz do Senhor Viu? A 10 palmas A 10 palmas A 10 palmas A 10 palmas Vamos ofertar na casa de Deus Vamos